Estou desperdiçado, sou um talento nato Será que ainda tem vaga? Eu tô na profissão errada Tem gente ficando rica cantando as minhas mágoas Minha história todo mundo conta Mas minhas contas ainda tão aqui O que era sofrer se eu não sabia ou aprendi É só por melodia numa história que eu ouvi Quando eu entrar nas favoritas do Spotify Cês vai beber demais, cês vai beber demais Quando eu entrar nas favoritas do Spotify Cês vai beber demais Cês vai beber demais Cês vai beber demais Quando eu entrar nas favoritas do Spotify Cês vai beber demais, cês vai beber demais Cês vai beber demais Cês vai beber demais Mas quando eu entrar nas favoritas do Spotify Cês vai beber demais, cês vai beber demais E aí Cês vai beber demais